É dia, é uma festa de contato Amores no céu, papaca e o pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez É a criança Menino, segura, puxa o barbante Lá no alto cai, não cai Ei, papagaio, ei, pandoga Ei, papagaio, ei, pandoga Esperança que sumiu Sumiu, sumiu Com dor e quem desafio ao desamor Todo a pouco ao destino Menino, desceu agora, eu meio tempo já não tem Não dá mais pra brincar Menino, desceu agora, eu meio tempo já não tem Não dá mais pra brincar Só resta a luta em busca do pão Lá no alto cai, não cai Tá aí, Gelson Oliveira Que prazer te receber aqui no programa mais uma vez A gente ouviu aí Papagaio Pandorga Música que tá no ar há 25 anos Como vinheta do programa Pandorga aqui da TVE Maravilha E estamos aqui te recebendo porque amanhã tem um grande show 30 anos do álbum Terra no Opinião Como surgiu a ideia de fazer essa comemoração? Olha, eu já não faço festa de aniversário Mas eu acho que 30 anos não dá pra deixar passar E eu ia fazer esse show em outubro Mas passamos pra novembro E uma série de boas coincidências foram acontecendo A partir dessa ideia de comemorar Vamos estar lá com muitos amigos Vai ser um encontro e reencontro Com os queridos que a gente vai encontrando pela estrada Teve um financiamento coletivo, inclusive Antes do show, pra financiar o show, já viabilizar Isso Legal Foi a primeira vez que você fizeste um financiamento parecido? Olha, eu fui... O Terra O álbum Terra É o segundo álbum independente do Rio Grande do Sul O primeiro foi o do Nelson Coed de Castro O segundo foi o Terra E o terceiro foi o Pra Viajar no Cosmopsis Gasolina Do Ney, de Lisboa Então, a gente já fazia Crown Found Era bônus Claro A gente vendia Então Isso a gente já Lá no início dos anos 80 A gente já estava fazendo A gente só está usando outros instrumentos hoje A internet Me lembro a primeira vez que eu fui pra Europa em 94 Não existia a internet A gente mandava carta pra casa E o filme também era caríssimo E com o advento do digital Não se facilitou a vida Agora, vamos falar um pouco desse álbum, Gelson Enfim, ele deve estar esgotado Há alguma previsão de reeditá-lo? Ah, sim Ele já deveria ter sido reeditado Então, um selo Houve o interesse Por parte de um selo Há um tempo atrás Mas me parece que o selo quebrou Antes da reação Então, a gente teve que adiar Mas agora, mais do que nunca A gente tem que relançar e reeditar Porque tem muita gente pedindo Sim, marcou a época Nossa Senhora Lotou o Salão de Atos da URGS no lançamento Foi determinante na tua carreira Foi, foi A minha carreira e a do Luiz Everling O baterista Também é um projeto diferenciado Porque pela primeira vez A gente via um cantautor e um baterista na capa do disco E esse disco Com esse disco, o Luiz Everling mandou Enviou para os Estados Unidos E entrou na banda Uma banda que faz música brasileira lá Do Breno Sauer Sim Um músico já da antiga Daquele velho guerreiro Que está há muitos anos nos Estados Unidos Chamou e ele passou a ser o baterista Da banda Made in Brasil E está radicado lá desde 1984 Sim E agora a gente vai contar com ele Porque deu essa coincidência De ele estar passando por aqui E ele vai tocar com a gente lá hoje Maravilha Sobre o repertório Gostaria que mostrasse mais uma música Para a gente ouvir O que a gente vai poder ouvir amanhã Uma música que a gente vai fazer Inclusive vai ter uma participação especial Vai tocar com a banda E uma participação muito especial Do Paulinho Fagundes O Samba ao Vento 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 Mal de amor, mal de amor, vem, vem, vem. Mal de amor, mal de amor, mal de amor, vem, vem, vem. Mal de amor, mal de amor, mal de amor, vem. Nas águas de ninguém, são mil caravelas mais além. The love is over. Adão e o mandarim, planos no planeta. Do ano dois mil, vai, meu Brasil, da cara preta. Bilão que zomba, sim, sim, sim. Sou cabo verde, mãe, em resuminação. Andei doente, demais do coração. Sou cabo verde, mãe, em resuminação. Andei doente, demais do coração. Mal de amor, mal de amor, vem, vem, vem. Mal de amor, mal de amor, mal de amor, vem, vem, vem. Mal de amor, mal de amor, mal de amor, vem. Mal de amor, mal de amor, vem, vem, vem. Peço quem tem verso. Tá aí, Gels, muito obrigado. O show vai ter repertório do disco e músicas que marcaram a tua carreira. É, exatamente. Mais músicas que marcaram a carreira do que músicas do disco, porque o disco, ele era um disco muito instrumental. E naquela época, o interesse da gente era pela música. A música, as letras estavam mais como complemento. Era um período muito, música brasileira, mas voltado para o jazz, muita informação, muita improvisação. E é difícil montar isso aí agora. Mas eu vou, vai ter uma, a gente vai dar uma palinha assim do disco com o Luiz Eveling agora presente. Sim. E aquela bateria fantástica, até porque muita gente já ouviu falar dele. Então, assim, não perca essa oportunidade de assistir. Ele vai fazer um show especial lá para a gente. Maravilha. Muito obrigado pela participação, Gelson. E o show vai ser no Opinião, então, amanhã, a partir das 10 horas da noite. Opinião ali na Rua do José, do patrocínio 834. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações. E eu vou pedir para o Gelson tocar mais uma. Tchau. Até a próxima. Obrigado aí, viu? Você me pediu para contar a minha história Mas nunca teve tempo pra escutar Mas hoje chegou o dia, tudo que está preso na memória Eu quero libertar, deixar voar, desabafar Cedo já fui sacudido, acordado pela vida Abandonando os sonhos de menino E vi a meu pai que sofria calado, escondendo a ferida Acreditando sempre no destino Nas ruas dos homens com jeito de rei Meu coração se trancou Sofri, mas não chorei Por isso agora eu posso te dizer Tenho muito soco em volta de faca e mão Mas nunca quis viver só por viver E sempre voei bem com os pés no chão Correndo a cidade De boca em boca Correndo nas veias daquele que sabe entender Correndo a cidade Correndo a cidade